do programa Direção Retro. Estamos aqui na casa de Sérgio Leonardo. Nós vamos mostrar uma verdadeira raridade sobre rodas. A Interlagos 22, o carro que se tornou famoso nas pistas na década de 60, quando então o garoto Sérgio Leonardo, levado pelas mãos de seus pais, se tornou um fã, não só do carro, como também do piloto que pilotava na época. 40 anos depois, encontramos a máquina e Sérgio Leonardo. Olá Sérgio, muito boa tarde e muito obrigado por receber o programa Direção Retro. É realmente um prazer estar aqui ao lado de uma relíquia. Você nos contou que você era levado pelo seu pai na época que esse carro corria e fazia maravilhas na pista, é isso? Exatamente. Quando era moleque, meu pai tinha já mania de carros e gostava de ir. de corridas e me levava. E eu... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto